E aí, nerds, névros e tatuados, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, nerd tatuado, e tô trazendo mais um board game aqui pra vocês. Hoje estou trazendo o Little Town, o game novo lançamento de janeiro da Burô Brasil. Olha aqui a nossa maravilhosa parceira. Sempre nós trazemos como jogar, o que vem na caixa, e mostramos um pouco da maravilhosa... do maravilhoso game que vem aqui. Olha essa caixa, Little Town, você vai construir cidades. Me lembrou muito o Colheita Feliz, e também, pra quem é PC, jogador de gamer também, lembrou em Jogos Fipares, onde você vai, em cada turno, você vai botar os seus trabalhadores pra fazer colheita, ou então pra conquistar os terrenos e construção. Então isso lembra muito. Sua estratégia é você escolher bem os locais que você vai colocar os seus trabalhadores, saber economizar os seus dinheiros, e também economizar os seus itens de uso, né? Porque depois dos turnos, você tem que realimentar o seu trabalhador. Esse game aqui está sendo vendido pela Burol Brasil, você pode encontrar lá no site da Burol. Vamos logo ver o que vem na caixa. Eu adoro esse cheiro aqui. Todo vídeo que eu abro um item, eu falo. Eu adoro o cheiro, ó. Vou abrir... Vou poder abrir o game. Muito bem o desenho. É como eu falo em todas as caixas que eu abro, é um quadro pra você colocar aqui aberto, você botar exposto, porque são todos muito bonitos. Olha esse detalhe aqui. Todo adesivo, né? Todo aqui um vernizinho nos nomes. Aqui atrás mostra o mapa, né? Para ganhar, você pode chegar a 60 pontos de vitória. Fala aqui como usar as cartas, as suas construções. Aqui você pode ver. E aqui fala como coletar os recursos, como adicionar o que vem no conteúdo. O game é de 2 a 4 jogadores e para maiores de 14 anos leva até 45 minutos. Vamos ver o que vem na caixa aqui. Vamos abrir. Manual. Como sempre, vem o manual em dois idiomas, né? O manual, o regulamento em espanhol, que é a Buró, também está aqui no Brasil e na Argentina. Temos o manual de regras em português, tá? Temos as referências, porque tem cartas que vocês usam. Tem cartas aqui, deixa eu pegar o português. Tem cartas que a gente usa em alguns momentos. Ele fala que ao final, só duas cartas que contam pontos no final, que são essas aqui. Que é o castelo e a torre. O castelo e a torre que contam pontos no final. Mas o resto você vai fazendo pontuações no decorrer. Tá? Vem esse aqui. Vem as moedas. Vamos destacar. Eu adoro destacar. A moeda de ouro, né? A moeda de ouro e a moeda de prata. Tá? Vocês podem ver aqui a moeda de ouro e a moeda de prata. Vamos colocá-las aqui. Aqui são as construções. São também os pontos de vitória que vocês têm e as suas construções que você tem. E aí tem esses pontuações aqui que a gente vai ter lá também. Vou botar aqui. Temos essa parte aqui que é o feno, o feno, né? Feno e mais construções. Vamos tirar também. Vocês podem ver que aqui no fundo é o fundo verde mesmo. Vamos retirar. Vou separar aqui esses fenozinhos. Retiramos aqui as construções. Fazer um montante aqui, tá? Só pra ver. Agora vem o mapa. Esse é o mapa muito bem dobrado, né? O mapa, como vocês podem ver aqui, o mapa bem dobrado. Não sei se dá pra pegar aqui na câmera. Ele tem um quadrado aqui. Deixa eu ver aqui se dá pra ver o detalhe. Tem um quadrado aqui. Vou fazer aqui o detalhe. É onde eu vou colocar o meu trabalhador. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu botar isso aqui pra cá. Eu vou abrir o mapa aqui pra vocês. O mapa, ele vem de dois lados. Tá? Não importa qual lado seja escolhido. Eu posso escolher esse lado aqui. Ou esse outro lado aqui pra jogar. Tá? Nós podemos ver aqui que são os pontos de vitória. Que são as estrelas. Os pontos de vitória. Aqui são a parte da construção. Aqui onde eu vou botar os fenozinhos aqui. Vão ficar aqui nessa posição. São doze construções que entram em cada jogada. São doze pontos de construção. E vai entrar na cada rodada. Existem três tipos de escolha de pontos de construção. Uma é fazendo o sorteio aleatório. Vou embaralhar e vou escolher doze. Certo? Uma outra é um pra dois. Eu dou dois pra dois jogadores. Ele escolhe um dessas cartas e descarta a outra. Outra é fazendo um embaralhamento. O jogador escolhendo e descartando a que ele escolheu. E passando pelo sentido horário pra cada jogador. Tá? Eu vou deixar aqui. Vamos usar a carta dos objetivos. Aqui são as cartas de objetivo. Temos a carta de objetivo aqui. Carta de objetivo. Tá? Cada jogador, dependendo da quantidade de jogadores no jogo. No manual tem a regra dizendo aqui. No manual tem a regra dizendo a partir de quantos jogadores cada um tem que jogar. Pegar cartas. Vamos dizer aqui. Se for dois jogadores, são quatro cartas de objetivo. Cinco de trabalhadores. E sete de casas. Se for três jogadores, são três cartas de objetivo. Quatro trabalhadores e seis casas. E se for quatro jogadores, são duas cartas de objetivo. Três cartas de... Três jogadores de trabalhadores e seis casas. Tem uma tabelinha aqui. Vocês podem ver aqui. No manual tem. Essa tabelinha aqui. Vocês estão vendo aqui. Essa tabelinha. Eu vou tentar colocar ela aqui pra vocês verem na imagem. Essa tabelinha é onde vai lhe guiar. Tá? E vem aqui. Cara, esses compartimentos são a melhor invenção da Aburo. Esses compartimentos aqui que você organiza o seu gaming. Tá? Vamos mostrar aqui, ó. E não me esquecendo, gente. Uma coisa muito importante também. Se você comprando na Aburo, vai vir essas cartas adicionais aqui especiais. Que vem pra você que comprar esse gaming na sua pré-venda. Corre que ainda tá disponível. Procura lá o seu revendedor. Aburo. No site Aburo você pode comprar também esse gaming. Certo? E vem aqui esses recursos. O amarelo é o trigo. O amarelo é o trigo. Essas madeirinhas aqui. É importante você colocar aqui na frente dos jogadores para facilitar cada jogador pegar. Vem o azulzinho que é os peixes. Tá? Vem esse aqui que é a madeira. Tá? Esse aqui que vocês podem ver aqui é a madeira. E esse aqui que é a pedra. O cinzinha é a pedra que você pode deixar aqui. Esse recurso aqui. Bem legal para os jogadores pegarem. Cada jogador tem seus trabalhadores da sua cor. E seus trabalhadores... E suas casas da sua cor. Tá? E vem essas estrelinhas aqui. Para... Vamos mostrar aqui. Cara, é de madeira. Muito bem feito. Tá? Vem esse machado que é o machadozinho de construção. Que fica com o primeiro jogador. Tá? O que vai iniciar. E vem esse marcador aqui que você coloca. Aqui para colocar as rodadas. São quatro rodadas. Tá? Finaliza na quarta rodada. Encerra o jogo. Quem tiver mais pontos. Mas... Iniciando aqui as rodadas. As rodadas são quatro rodadas. E são divididas entre... E as atividades são divididas em coletas. E ativar em construção. E se encerra a rodada. Vamos botar aqui que são três jogadores. Vou pegar três cores aqui. Vou deixar essa outra aqui. Vou empilhar todas no número zero aqui. Tá? Ou então eu posso colocar as três na fileira. Ou então... Minha coordenação... Minha tremora. Deixa eu conseguir colocar aqui. Vou pegar os três... É... Vou pegar aqui os seus trabalhadores. Trabalhadores. Trabalhadores para casa. São quatro... Seis casas. Seis casas. E o resto que você não utilizou, você guarda. Essas casinhas são de madeira, tá? Cada jogador recebe... Você embaralha as cartas de objetivo. Entrega para cada jogador... Uma... Três cartas de objetivo. Entreguei as cartas de objetivo para o jogador. Entreguei as três cartas de objetivo para o jogador. Faltou uma aqui, tá? São três cartas de objetivo para cada jogador. Verifico o seu montante aqui. Seu montante aqui. Seu montante aqui. Tá? E cada jogador recebe três moedas. Três moedas de prata, tá bom? São três moedas de prata para cada jogador que você vai dar. O primeiro jogador é escolhido aleatoriamente na primeira rodada. Depois vai sentido horário. Mas, antes de começar a nossa jogada, nós temos que escolher as construções. Eu posso ser como o primeiro jogador e escolher as construções. Ou então eu posso fazer como eu falei. Embaralhar, passar para cada jogador, escolher, retirar a sua escolha e colocar aqui. São doze construções. Construções. Eu vou pegar aqui doze. Vamos dizer que... Tá? Vou botar aqui doze. Só para aleatoriamente. Doze aleatória. Que eu... Vocês estão vendo aqui. Tem um campinho aqui para colocar. Tá? É... Pronto. Coloquei as doze. Essas daqui voltam para a caixa. Que eu não vou utilizar. Essas moedas eu posso deixar aqui em cima. Isso aqui também. E aqui o nosso tabuleiro já está pronto para começar a jogar. A primeira rodada eu posso escolher o meu trabalhador. Eu posso fazer com que ele vá para qualquer lugar do mapa. Se eu colocar ele aqui, ele vai pegar oito cubos. Aqui são oito cubinhos. Um, dois, três, um. Horizontal e vertical. Ele vai pegar um... Nesse redoneza dele aqui. Que eu vou pegar itens próximos dele aqui. Aqui tem uma árvore. Eu pego uma madeira para mim. Aqui tem uma água. Eu pego um peixe. Tá? Eu já tenho dois recursos. Lembrando. Eu dei a carta de objetivo. É bom cada jogador verificar sua carta de objetivo. Eu tenho duas cartas de objetivo que tem uma exclamaçãozinha aqui, ó. Essa exclamaçãozinha faz com que eu troque essa carta a qualquer momento que eu quiser. Se eu ver que essa cartinha aqui de objetivo, que tem uma exclamação. Vocês estão vendo aqui, ó. Não me serve. Eu vou avisar para todos os jogadores. Olha, essa carta aqui eu não quero. Cria uma construção que produza e consuma. Lembrando que se eu ver que esse objetivo é simples de fazer. Eu olho aqui. Ele diz. Cria uma construção que produza ou consuma uma madeira e uma pedra. Eu vou ver aqui nessas casas se eu consigo fazer essa construção. Eu vi que tem uma aqui. Eu vi que tem uma aqui. Eu vi que tem uma aqui. Tá? Eu vi que tem. Eu posso ficar, mas eu posso ir e trocar essa carta se eu quiser. Tá bom? Aí vamos para o passo das... Cada rodada é dividida em duas. São quatro rodadas. Jogando com esse aqui, tá? As rodadas são consecutivas. Se encerra na quarta rodada. Cada rodada é dividida em coleta e ativa. E construção. Você coleta e ativa. Você vai pegar um jogador seu. Um trabalhador. Ou coloca no mapa. Ele vai estar nos quadrados adjacentes. Podendo coletar. Se eu colocar aqui, ele pode pegar uma madeira. Uma madeira. E uma água. Que é um peixe, tá? Se eu fiz a minha primeira jogada. O meu oponente, sentido horário, vai pegar um trabalhador. Vai colocar no mapa. Ou vai fazer uma construção. Tá? Ele não pode colocar aqui. Onde já tem um trabalhador meu. E não pode colocar, se tivesse também, uma construção do outro jogador. Ele não pode ocupar um local que já está ocupado. Tá bom? Cada rodada se encerra quando todos os jogadores já tiverem usado todos os seus trabalhadores. Vamos dizer aqui. Eu já utilizei todos os meus trabalhadores. Eu encerro essa rodada. E essa rodada vem pra segunda rodada. Nós terminamos, retiramos os nossos trabalhadores. Alimentamos ele com recursos. Cada jogador tem que ser alimentado com recursos de peixe ou de tigro. Trigo. Se eu não alimentar direito o meu jogador, perder três pontos a menos aqui na minha vida. Se eu não alimentar direito o meu jogador, o meu trabalhador. Porque eu utilizarei três moedas. Porque eu vou comprar um recurso pra poder alimentar o meu jogador. Se eu utilizei os quatro, eu tenho que alimentar os quatro. Então, é uma estratégia você ter recursos pra chegar no final da rodada. Alimentar os seus jogadores pra você não perder ponto de vitória. Lembrando que vence quem tiver mais pontos de vitória. Tá bom? Como eu compro esse item aqui? Aqui em cima tem o custo dela. São seis moedas. Estão vendo aqui. Aqui está dizendo que são dois pedras e dois trigos. Tá? Aqui está dizendo que é uma madeira e uma pedra. Cada carta tem o meu objetivo. Aqui está dizendo que são duas madeiras. Se eu tivesse duas madeiras, eu poderia comprar, na minha vez, essa construção. Aí você vê aqui. Nessa parte daqui, quer dizer que eu pago um trigo pra receber três pontos de vitória. Aqui, se eu jogar essa carta aqui, eu já ganho três pontos de vitória essa construção. Tá? Na minha vez, eu vou colocar um trabalhador no mapa. Eu vou colocar ele aqui. Vou olhar oito espaços adjacentes no mapa, tá? Que tenham e vou colher esses materiais. Se eu colocar ele aqui, vamos dizer, eu tenho madeira, tenho pedra e tenho peixe. Então, eu vou pegar uma madeira, uma pedra e um peixe. Eu vou colocar aqui no meu recurso. Tá? Já fiz uma jogada de recurso. Aí, o meu próximo jogador, o meu próximo oponente vai fazer a jogada dele. Vou colocar aqui. Vamos dizer assim. Colocou aqui. Vai receber três madeiras. Aqui pra ele. O próximo vai colocar aqui. Vai receber uma água, uma madeira, um peixe, um peixe. E assim sucessivamente. Terminamos as jogadas dessa rodada. Dessa rodada. Aí, eu vou fazer a minha outra rodada. Colocar um trabalhador. Pronto. Eu fiz as jogadas e na minha vez, eu vou fazer uma construção. O meu colega fez uma construção na rodada dele. E aqui está a rodada dele. Ele paga uma moeda e ganha trigo e uma água. Esse meu colega. Na rodada dele. Ele pagou uma moeda pra utilizar o recurso dessa construção. Se eu quiser utilizar um recurso com o meu jogador, vou colocar... Não posso... Lembrando que eu não posso colocar em cima da construção. Vou colocar adjacente próximo. Tá? Vou pegar o recurso que eu tenho, que é pedra e uma madeira. Tá? Vou colocar aqui. E vou pagar uma taxa para o meu colega pra utilizar o recurso, que é pegar uma água e um trigo. Coloquei aqui. E eu tenho mais alguns recursos. Certo? Isso é a jogada. Isso é uma das jogadas do game. Que você vai colocando os seus jogadores até utilizar todos. Todos estiverem aí. Encerra a primeira rodada. Vai pra segunda rodada. E assim, sucessivamente, você coloca todos os seus trabalhadores pra fazer a sua construção. Lembrando que pra você fazer uma ação de construção, você tem que jogar um dos seus trabalhadores. Colocando ele aqui na construção. Que você pode pegar um trigo. Construir um trigo. Ou então fazer uma dessas construções. Um trigo é uma madeira. Eu vou pagar uma madeira. E vou colocar aqui o trigo. Lembre-se de sempre colocar a sua casinha pra marcar de quem é essa construção. Certo? Lembrando de sempre lembrar de olhar se você fez esses objetivos. Se você não conseguir fazer todos os objetivos, você não tem perda de pontos. Mas se você fizer os objetivos, você vai conseguir ganhar pontos. Aqui. Alimente todos os seus trabalhadores com peixe. Pronto. Se eu tivesse mais um peixe aqui na minha rodada. Terminou essa rodada. Todo mundo jogou. Eu vou alimentar todos os jogadores com peixe. Alimentei meus quatro. Eu consegui. Aí eu digo concluir o objetivo. Eu vou ganhar dois pontos. Gostei dois pontos. Andei dois pontos. E vou descartar o meu objetivo. Aí. Crie uma construção que produz e consuma uma madeira ou pedra. Eu já construí? Ainda não. Crie uma construção que custe menos, ao menos, três pedras. Não tenho essa construção ainda. Mas lembrando, veja muito bem qual construção você vai jogar. Porque cada construção é uma estratégia pra você ganhar do seu oponente moedas. E também você se manter vivo no objetivo e ter mais pontos. Lembrando que quando encerra a rodada, você tem que retirar seus trabalhadores e alimentá-los. Alimentá-los com recursos. Trigo ou peixe? Como eu falei anteriormente, eu tinha quatro peixes. Eu vou alimentar os meus jogadores com quatro peixes. Alimentei. Não precisei usar moedas. Perder pontos. Se eu não tiver recurso, a cada jogador que eu não alimente, a cada trabalhador que não alimente, eu vou perder menos três pontos de vitória. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Qualquer dúvida, fala com a gente lá na rede social que a gente vai tirar sua dúvida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse jogo é muito bonito. É maravilhoso. Lembre-se de eu estar jogando em Joff Paris. Faça a escolha certa para você se tornar o melhor prefeito da sua cidade. E construa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. E não se esquece de ativar o sininho. E qualquer dúvida, clique aqui e comenta aqui que a gente vai tirar suas dúvidas para fazer um novo vídeo. Ou gravar um vídeo só para o Story para você ver. Não se esquece de seguir as nossas redes sociais. E se inscreva no canal.